Fala galera, Jailson Silva e Dona Odeste Começando aqui mais um vídeo pra vocês aqui Hoje eu vou iniciar aqui pra vocês aqui Mostrando aqui pra mim fazer o outro lado da minha horta Já comecei até cavar ali já Mostraria passo a passo pra vocês aí como é que vai ficar Se você não for inscrito no canal aí Se chegou aí, deixa seu like aí Se inscreve no canal e ativa as notificações E vamos lá pro vídeo Mostrar pra vocês aí como é que vai ficar o outro pequeno Aí vai ser um pedaço pequenininho, sabe? Aí vai ser só pra me botar o que eu acho que é Pimentão, alface Deve pra botar até mais um conha, tem um boto Mostrar aqui pra vocês aqui passo a passo Então vamos lá Vamos na vinheta aí Então aí pessoal, comecei a cavar ali Cantinho da parede Além do que eu vou botar Essa é uma porta velha que tava jogada ali Tá vendo aí? Cachorrinha ali coçando Coceirinha Aí aqui eu vou Colocar ela aqui Desse lado E ali vou na lateral Vou colocar outra talbinha ali Então é isso aí Vamos mostrar pra vocês passo a passo como é que vai ficar Música 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 Aí pessoal Também aí Do espaço Música Vou mostrar aqui do outro lado Aí ó Colocar agora um pedaço aqui E o outro lado lá Depois é só encher E fazer a horta né Vou botar um saco Porque essa tábua aqui Você sabe lá, aguenta o A água né Então vou botar Aquele saco ali preto, aquela lona Colocar nessa parte aqui da madeira Pra não Não estourar Então é isso aí Vamos lá pro vídeo de novo Música Música Olha aí pessoal Agora eu vou botar isso aqui Para afirmar Vou botar ali ó Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Vou enterrar aqui Vou mostrar como é que fica Música 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 Se inscreva no canal. 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 E ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Deus quiser. Depois eu volto com vocês. Mostrando como é que vai estar. Minha hortinha plantada. Então é isso aí. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.